Salve, salve pessoal! Alvaro aqui com mais um vídeo no canal. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre o evento do Darkon que acabou de ser adicionado aí no jogo agora à noite, né? Enfim, nesse evento basicamente vai ter umas quests pra você estar fazendo, né? Tá completando pra estar liberando um novo boss, né? Ultra boss aí que chegou. Aí no início do vídeo eu vou mostrar pra vocês, né? Como chegar lá. Mas primeiramente você precisa fazer as quests, né? Então no finalzinho do vídeo aí eu vou estar deixando o tutorial completo das quests que eu fiz aí, né? Acabei de fazer. E basicamente é isso, as quests se passam pelo mapa. Você não precisa sair do mapa, né? Pra ir pra outro mapa a completar as quests. E enfim, o evento tá bastante top, né? Tem novos mapas aí, novos bosses, novos mobs aí. Tudo novo aí nesse evento praticamente, né? Tá bastante top. Tem alguns itens que foram adicionados, mas eu não mostrei aí no vídeo. Mas adicionaram novos itens raros aí no game menu, né? No shopping lá. E bom, aí no vídeo eu mostro pra vocês os itens que estão dando aí na Maging Shop, né? Basicamente você só vai pegar a quest aí e completar matando o boss, né? Não sei se é diária a quest, se não me engano não vai ser, né? E bom, esses itens que vai estar dando atributo, né? De dano em humanos, vai estar dando XP a mais também. E basicamente é isso. Só é um farmzinho aí pra não ficar parado o jogo, né? Pra quem gosta de farmar aí, tem um farm bem top agora aí. E enfim, fica aí com o tutorial das quests. E é isso aí. Valeu e falou! Tchau! 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.